A Prefeitura do Rio de Janeiro já iniciou o programa Casa Carioca. Nós vamos falar agora com o Matheus Kueuser, que vai trazer mais detalhes aí desse programa. Boa tarde, Matheus. Seja bem-vindo aqui ao Headline News. Qual foi a favela escolhida, Matheus, e como que vai funcionar esse programa aí no Rio? Ótima tarde pra você, Cláudia, Daniel e a todos que nos acompanham aqui no Headline. Olha, o Morro da Providência, a favela mais antiga do Brasil, vai ser a primeira beneficiada com esse trabalho da assistência social pra fazer todo um trabalho de resgate dessas casas que passam por uma circunstância difícil. Vai ser feita toda uma ampliação dessas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Vai ser também destacada a questão da acessibilidade, abertura de janelas, porque a gente sabe que principalmente nesse local, no Morro da Providência, na zona central do Rio de Janeiro, é onde uma das comunidades, uma das favelas que mais vem sendo afetada com esse problema da falta de estrutura. Portanto, então, a definição é que até 2024, mais de 21 mil residências possam ser beneficiadas através desse programa de assistência social. Mas não só na região central, existe também uma previsão de que favelas, ainda nesse ano, na zona norte e na zona oeste do Rio de Janeiro, pelo menos 3 mil delas, possam ser beneficiadas desse programa. Só é necessário que essas famílias residam no local pelo menos há 3 anos e que o salário mínimo não passe de 3 para que possa ser beneficiado através dessas tratativas. É necessário também que todas essas famílias estejam cadastradas nos serviços de assistência social aqui do Rio de Janeiro. Segundo a última coletiva de imprensa, divulgando esse assunto, nessa reestruturação das favelas, deve haver uma maior inclusão e facilidade para os serviços também nessas áreas. Portanto, começando na parte central aqui do Rio de Janeiro, com uma mobilização aí para que mais de 21 mil residências possam passar por toda essa mudança e trazer mais qualidade de vida para quem vive ainda em situações precárias. Cláudio Daniel. Muito bem. Obrigada, então, aí, Matheus Coelzer. Uma ajuda muito bem-vinda aí, né, para tanta gente que precisa dessa ajuda e vai poder contar agora com esse benefício, começando pela Comunidade da Providência, no Rio de Janeiro.